Boa noite, Matozinhos. Olá. Estão muito calão na praia. E eu não vejo... Puto. Até parece que tens um miúdo a segurar-te os óculos que não te deixa ver. Já. E quando eu voltar a meter os óculos, tenho tantas dadas nas lentes que eu já não consigo ver nada também. Então isto é assim. Estamos aqui hoje para fazer um vídeo de nada. Para anunciar que a live do Book Wars não é hoje. Ah. Pescala-te. E que criaste uma história para as pessoas votarem. Se do próximo sábado vocês preferem ver um Book Wars com um convidado ou convidada, ou então se querem ver uma tag mais de discussão. Era isto que eu ia dizer. Ela acha que eu vou spoiler tudo. É porque, enfim... Dizem que às vezes acontece. Dizem que às vezes acontece. Pronto. Deixem os comentários. Vamos falar de nada. Não. Eu lembrei-me. Olha, vamos falar do que andamos a ler. O que é que andamos a ler, Cristina? Eu, por acaso, tenho três em andamento. E eu acabei um recentemente, que é o do Mário Sá Carneiro. Que tinha sido recomendado pelo António Bizarro. Sim. Não quero dizer o nome errado. Fónico. Foi difícil. Foi difícil, mas consegui. Recomendado pelo António Bizarro e... Foi na tag de literatura portuguesa feita pela Paloca. Porque eu não conheço muita literatura clássica portuguesa. Exato. E ele recomendou-me este. Achou que eu ia gostar. Não posso falar. E eu tenho Mário Sá Carneiro poesia. Não tinha lido ainda prosa. E posso começar, então, pela minha leitura mais recente. Foi precisamente o mesmo. A Confissão de Lúcio, de Mário Sá Carneiro. Porque eu ontem, após esta quarentena toda, fui pela primeira vez a Lisboa de transportes públicos. Entenda-se, barco e comboio. E pensei assim, pá, não vou levar o couro. Está a ser segurança. Não vou levar o couro, porque depois tenho que andar a desinfetar com álcool. E aquelas eletrónicas que não se adaptam-nos bem a essas lindas. Mas a coisa é uma massa mais fixe. E... E então ele... Ah, então leva aí este, que este é fininho. Tá bem. E comecei a ler e põei logo 30 páginas assim. Porque ela estava a dizer que também queria ler. E depois fazermos um vídeo de opinião a falarmos, a discutirmos. Exato, depois fizemos um vídeo de opinião. E aquilo vai ser muito difícil de falar sem dar spoilers. Ok. Se alguém já leu, diga aí em baixo se por acaso quer participar na discussão. Sim. Se não queira fixe. Podíamos fazer uma cena comunitária. Exato. Comunitária, exato. Leu ou se quiser reler, que aquilo é tão fininho, que aquilo leu-se em um par de dias. Pronto, então essa leitura está em andamento. Entretanto passei-a para o couro, porque... Ainda mais tarde vai à noite, quando Alfonso está a dormir. Pronto, porque ele pega no livro e rasga as folhas e essas. Como agora que está-me a comer os óculos. Alfonso, isso não é para meter na boca. São óculos. Isto já parece garrafa toda embaciada, com tantas dadas que já tem. Sim. E uma leitura que vem do mês passado, que é a do projeto da Ana Karina do Hashtag LerKarlov, que é o primeiro volume da minha luta, o A Morte do Pai, que já tem spoiler no título. Estou para aí a um terço da leitura. E é interessante, só que foi esse um terço. Alfonso, não se come em óculos. E deu-me toda uma vontade abrupta de ler o ensaio sobre a lucidez de Saramago. Então parei tudo e comecei a ler o ensaio sobre a lucidez. Eu quero os óculos. Os óculos são mais difíceis. E só parei... Exato. E só parei... Não é parei. Só comecei outra leitura, entretanto, pela razão que eu já disse de ir nos transportes. Porque o ensaio sobre a lucidez não tem livro. Físico, entenda-se. Por acaso quero ter, mas não tenho. E é isso, tenho três leituras em andamento. As três boas. O ensaio sobre a lucidez está muito bom. Está mesmo muito bom. Está melhor que o ensaio sobre a sequera? Está ao mesmo nível do ensaio sobre a sequera. Ok. Estou a gostar bastante. É um absurdo que me lembra Kafka. Hum. Sem a escrita do Kafka. E tu gostavas muito, muito da Marfosa. Sim. E pronto, é isso. Digam coisas. É mega rápido. Eu estou a ler mais HP Lovecraft. Li The Old Man. Ele está com a compilação gigantone. Complete fiction do HP Lovecraft. E li um sobre gatos. Uma cidade que passaram a ter uma lei que não se podia fazer mal a gatos. E explicam o motivo pelo qual essa lei foi aprovada. Está muito fixe. Eu gosto de ler, por acaso, os contos curtinhos do Lovecraft. Estou a começar a entrar mais na onda da escrita dele e leem-se bem. Temos que começar a lê-los ao Afonso para ele adormecer. Vais passar a respeitar mais os gatos, Afonso. Obviamente. Sim, ele já se manda a Shinshin como se não houvesse amanhã para lhe arrancar tufes de pelo. O que é que eu queria perguntar? Se houver aí alguém que já tenha lido os contos do Lovecraft e quiser fazer algum vídeo de discussão sobre eles... Já! ...também era fixe. Já, podemos tentar combinar, Mafalda. Se tiveres aberta a isso, podemos fazer uma sessão. Tem que ver... Eu estou a dizer, Mafalda, obviamente, porque eu sei que ela tem estado a ler as novas edições da Saída de Emergência. Estão a sair em vários volumes. Vocês têm que acertar os contos. Pois, ver quais é que são os contos, exatamente. Afonso! Já passou. Já passou. Tenho a live. Vamos lá mudar a fralda à criança, ir ao parque, essas cenas todas. Tchau! Diz a Deus, Afonso. Afonso, olha a câmara. Afonso, diz a Deus. Afonso, é tu a deixa. Afonso, agora podes ser famoso durante 15 minutos. Diz lá. Tanta coisa para dizer, foi choramingar. Ai, tchau! Tchau!